Olá, seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. Muitos consultores da RinoD preferem vender perfumes e maquiagens porque é mais fácil. O homem sente o cheiro do empaia, já se imagina arrancando suspiros por onde passa, pronto, comprou. A mulher vê o novo batom matte velvete bordô, pensa em quantos beijos vai ganhar do namorado, pronto, comprou. E você fica pensando, por que eu vou me meter a vender produtos da linha Routine, que eu nem sei como oferecer se perfume e maquiagem é tão fácil de vender? Pois nesse vídeo eu vou te dar 6 bons motivos para você aprender a vender os produtos dessa linha. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e deixa seu like agora se você quer aprender como aumentar os seus resultados vendendo produtos faciais. Por que ser um consultor régua alta? Porque em vendas diretas poucos são os que se especializam em pele e bem-estar. Isso significa que há um oceano azul de oportunidades nessa área, onde a concorrência é mínima. Eu sou Glória Toledo, esteticista, cosmetóloga e treinadora. E vou guiar você por essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. Entenda que para cada motivo de vender mais a linha Routine, para aumentar os resultados das suas vendas, também existe um desafio. A seguir eu vou te mostrar cada motivo e qual o desafio relacionado a ele. Assim você pode se preparar, superar esse desafio e se tornar um consultor especialista em produtos faciais. Motivo número 1. Estabilidade financeira através das vendas recorrentes. Se a pessoa quer a pele bem cuidada, sem manchas, sem rugas, ela precisa usar os produtos faciais todos os dias. Já o cliente que compra perfume e maquiagem, não tem que usar o mesmo todo dia. Ele pode ficar muito tempo sem comprar de novo de você. Existe um desafio para a venda recorrente. O consultor precisa acertar a indicação do produto. Porque se ele vende produtos que não resolvem a queixa do cliente, esse cliente não vai voltar a comprar com ele. Motivo número 2. Estreita o relacionamento com os clientes devido a necessidade de fazer pós-vendas. Quando você vende um perfume ou uma maquiagem, você não precisa fazer um pós-venda para descobrir como o cliente está se saindo com os seus novos produtos. Já quando você vende produtos de tratamento, que é o caso da linha Rotine, você precisa garantir a satisfação do cliente. E nesse processo, o pós-venda é fundamental para você saber como a pele do cliente está, se a expectativa dele está sendo alcançada, se ele está fazendo direitinho aquilo que você orientou e se precisa fazer alguma alteração na rotina diária de cuidados com a pele. Nesse processo, você tem a grande oportunidade de encantar o cliente levando aos resultados que ele deseja e mostrando a sua autoridade como consultor, consultora de beleza. O grande desafio nessa etapa para o consultor é fazer um bom pós-vendas. Pode ser que ele não saiba como fazer isso e nem tenha disciplina para fazer. Motivo número 3, aumento do ticket médio, porque em geral você vai vender mais de um produto. Pensa comigo, a pessoa precisa lavar o rosto, tonificar, usar um produto de tratamento para o dia, outro para a noite, usar um filtro solar e isso é o mínimo dos cuidados diários com a pele. Ao invés de você vender um perfume que a pessoa provavelmente não vai comprar novamente com você no próximo mês, você vende de 3 a 5 produtos que ela vai precisar comprar novamente, propriamente alguns em um mês, outros em até 2 meses para poder continuar o tratamento em casa. Nesse momento, o desafio do consultor é ter conhecimento para deixar claro para o cliente por que ele precisa de todos esses produtos. Se o cliente não entender a necessidade, ele vai achar que o consultor só está empurrando produtos para ele. Motivo número 4, facilita a venda de produtos de outras linhas, como o Make e Nutricosméticos HND. Mulheres que gostam de cuidar da pele, normalmente também gostam de usar maquiagem e com a pele bem cuidada, o efeito da Make fica ainda mais bonito. Além disso, os produtos da linha HND podem interessar pessoas que querem uma pele mais bonita e mais saudável, como por exemplo, Femilift Hair, Skin & Nails e Aluronic Dermi e outros produtos que de maneira indireta colaboram para a saúde e beleza da pele. O grande desafio do consultor nesse momento é ter conhecimento sobre esses produtos da linha HND para poder incluir na indicação de cuidados diários com a pele. Motivo número 5, para quem faz rede, abre portas para o cadastro de consumidores inteligentes. A compra recorrente faz com que o cliente tenha interesse em se cadastrar para ter direito ao desconto. O grande desafio do consultor aqui é fazer com que o cliente compre de maneira recorrente pelo tempo necessário para que ele perceba como vai ser bom para ele se cadastrar e ter direito ao desconto. Para que isso aconteça, é fundamental que o consultor tenha a habilidade de indicar os produtos que vão satisfazer as necessidades dos clientes e também fazer um excelente pós-vendas. Motivo número 6, para quem já usa o Instagram para atrair pessoas e transformá-las em clientes, o segmento de beleza facial é uma fonte inesgotável de assuntos para conteúdos que interessam ao público-alvo de produtos para pele. O grande desafio do consultor aqui é saber produzir esses conteúdos e colocá-los em posts e vídeos interessantes no Instagram. Entendeu agora por que os consultores da RinoD preferem vender produtos mais fáceis como maquiagem, perfumes e luva de silicone? Porque os desafios são muito menores. Acontece que como em qualquer outra profissão, o que é mais fácil fazer, tem muito mais gente fazendo. Ou seja, a concorrência é muito maior, o que dificulta que o consultor consiga uma renda mensal que garanta a sua prosperidade financeira. Então aqui vai mais um motivo para você parar com o mimimi e aprender de vez a vender produtos para pele. Você vai ter muito menos concorrência. São menos consultores enfrentando esses desafios, se tornando especialistas. E se você for esse consultor especialista, você vai ter uma carteira gigante de clientes comprando com você todos os meses. E aí, isso é bom para você ou não é? Os cursos online da Tribo Régua Alta foram criados para desenvolver os profissionais de vendas diretas em três aspectos fundamentais para o sucesso do seu empreendimento. Vendas, posicionamento digital e formação em consultoria especializada. Clica no link que está na descrição desse vídeo e acessa as páginas dos nossos cursos. Você vai ver qual é a proposta de conteúdo de cada um deles e com certeza vai entender por que a cada mês o número de tribeiros cresce e por que recentemente nós recebemos o selo de Best Setters na Hotmart, onde os nossos cursos são vendidos. Se você gostou desse conteúdo, está disposto a sair da sua zona de conforto para enfrentar esses desafios e ser um consultor especialista em produtos para pele, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a sua equipe. Com certeza o resultado de vocês vai ser muito, muito maior. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram, no blog SOS Glorinha Esclarece e também no meu canal do Telegram. O acesso para todos esses conteúdos gratuitos você encontra na descrição desse vídeo. Obrigada por sua audiência e a gente se vê daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilho hoje com você e te espere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho